Com muita alegria eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus Louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos tem dado De estarmos na sua casa, na sua presença Eu costumo dizer que é um privilégio estarmos sempre na casa do Senhor Aleluia Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor, o pastor Anóvio, o irmão Antônio Agradecer também ao Diácono Ageu pela honra de estarmos aqui participando da programação Arilânia, sua esposa, toda a coordenação de missões Louvar a Deus pela vida do meu esposo, o evangelista Javier Vicente Agradecer a toda a banda Deus abençoe esses irmãos que têm se dedicado na obra do Senhor E viemos aqui somar na adoração e nós cremos que Jesus está presente aqui Aleluia Quantos adoradores nós temos aqui neste lugar Você que veio adorar, levante assim a sua mão e glorifique ao Senhor Aleluia Nós fomos criados para o louvor do Senhor Nós fomos criados para a adoração do nome dele E é por ele que nós estamos aqui Aleluia Aleluia Bendito seja Deus Cante agora o Senhor junto com ele Ele é fiel e escante em nós Aleluia Aleluia Assim Deus me formou e quem poderá calar a voz de um coração? Aleluia! Se eu subir aos céus, hein? Eu sei que lá estás em seu melhor olhar O mais fofo do mar nunca poderei me ausentar do teu olhar Cante agora! Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa sei Por toda a minha vida de amor Será que você pode levantar as mãos e cantar? É o que sei Adorar é o que sou Nada pode causar o adorador Não existem visões que contenham a voz de quem se adora Senhor Senhor Adorar é o que sou Adorar é o que sou Nada pode causar o adorador Não existem visões que contenham a voz de quem se adora Senhor Senhor Aleluia! Aleluia! Se eu vencer Se eu perder Se eu subir Se eu descer Se eu descer Se eu descer Te adorar Amém Prazer Minha força A minha força A minha força Vem Do Senhor Até morrer Que nada pode calar O amor Adorar O que sei Adorar É o que sou Nada pode calar O amor Oh, 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 oh Todes as minhas frisões Que porém a luz de Deus Te adora, Senhor Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode falar Todes as minhas frisões Que porém a luz de Deus Te adora A luz de Deus Te adora A luz de Deus Te adora Senhor Levante as suas mãos Para agora Aleluia 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 Ele está presente aqui Aleluia 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 Exaltado, maturado Você está com a sua glória e o seu poder Se não tudo é certo, eu vou laborar Mas se não for que eu me espero, mesmo assim vou te exaltar Pois a minha vez está firmada, não no que podes fazer Mas naquilo que tu és, sempre serás em nós permanecer Aí você canta assim Maravilhoso és Maravilhoso és Maravilhoso és És o Deus feito, o Deus feito, o Deus feito E Deus feito, o Deus feito Maravilhoso és Maravilhoso és Maravilhoso és És o Deus feito, o amor e o amor E Deus feito, o Deus Maravilhoso és 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 Amém.